Ei meu povo, tô aqui gravando esse vídeo pra mostrar pra uma aluna minha, a tia Beth, uma aluna que eu amo muito como que ela entra no WhatsApp dela pelo computador, tá tia Beth? Então vamos lá, vou ter que postar aqui no YouTube e no Face porque eu não consigo enviar um vídeo no WhatsApp muito grande, né? É até dois minutos ali que eu consigo enviar, mais do que isso não. Então como o vídeo vai ficar meio extenso, então eu vou postar aqui no YouTube e aqui no Facebook e assim vocês que não sabem, né? Outras alunas minhas podem aproveitar também. Então como que a gente vai fazer? Primeiro vamos no computador e vamos, eu já tenho aqui, né? Salvo, mas eu vou mostrar desde o início. Vamos no computador e vamos colocar. WhatsApp, bem na web, tá aqui, ó. WhatsApp na web, ó. Cês tão vendo aqui? Aí a gente vem no WhatsApp da web, ó. Vai te dar esse negocinho aqui, ó, esse QR Code, né? Que eles falam, QR Code aqui pra você acionar. O que que você tem que fazer agora? Larga o computador e vai pro teu celular. Abre teu WhatsApp ali e aqui nesses três pontinhos você vai ali, ó. Aqui tá, ó, o WhatsApp da web. Clica ali. Apareceu esse quadrado aqui com esse negócio indo pra lá e pra cá. Aí você vai vir com esse quadrado e colocar na tela do teu computador. Pronto, só isso. O teu computador já tá conectando ao teu WhatsApp. Olha aqui. Já tô com meu WhatsApp aqui. E aqui eu venho, ó, tia Bete aqui, ó. E aqui eu venho e acho todo mundo aqui. Acho todo mundo aqui. E aqui eu posso vir, tia Bete, ó. Tô aqui no grupo. Aí eu vou vir aqui no grupo e achar os moldes que foi postado. Vou achar aqui todos os moldes que foi postado pelo computador. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, dados do grupo. Olha aqui, dados do grupo. E venho aqui, ó, tia Bete, ó. Mídia do grupo. E vou em documentos. Ó, fui em documentos, abriu todos os documentos aqui. Todos os moldes que estão postados no grupo, tia Bete. Aí você vai vir aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui nessa frestinha aqui. E vai salvar um por um. A senhora vai clicar aqui. Pra baixar. Ó. Tá aqui, ó. Baixou aqui. Tá vendo, tia Bete? Baixou aqui, a senhora vem aqui e mostrar a pasta. Tá aqui, ó. Em download. Aí o que a senhora faz? A senhora pode pegar e já ir criando a pasta depois dele estar aqui. A senhora vai aqui no início do seu computador. Nova pasta. Ó. Pode colocar, ó. Vamos colocar pijama. 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 E daí tudo que vai baixando, a senhora coloca aqui na pasta. Vamos lá baixar mais um, tia Bete? Vamos lá. Já baixamos esse pijama aqui. Agora vamos baixar o M. Tá ali. Eu vou ali. Mostrar pasta. Ó, ele tá aqui. A senhora só pega e arrasta pra pastinha que a senhora criou. Tá? Aí quando a senhora acabar de baixar todo o pijama, isso, a senhora vai baixar um por um. Quando a senhora acabar de baixar, que a senhora fazer esse processo com todos os moldes do pijama, a senhora vai começar a baixar outro modelo. Porque esse grupo são dois modelos e mais modelos especiais, né? Aí caso a senhora já tenha, né? Como a sua amiga já falou, que já tem o WhatsApp no seu computador. Então a senhora vai lá no Google Drive, na internet, né? E eu já tenho ele guardado aqui como meu favorito. Mas se a senhora ainda não tem, a senhora vem e coloca assim. WhatsApp da web, né? Esse aqui, ó. Ó, WhatsApp da web. Aí vai aparecer essa opção aqui pra senhora. A senhora vem, clica ali. E daí já vai entrar direto no seu... No seu... O WhatsApp. Se ele já está logado no seu computador, ele já vai entrar direto. Tá bom? Então é isso que a senhora tem que fazer. Aí a senhora já vai estar aqui. Aí a senhora vai lá nos grupos que a senhora está. Vem aqui dados do grupo, né? Mídia do grupo e documentos. Que os moldes vão em forma de documentos. Então a senhora, vamos dizer que a senhora vai... Acabou de baixar o pijama, a senhora vai baixar o vestido Frente Única. Vamos lá. Tá aqui. Vestido Frente Única. Mostrar pasta. Tá aqui, ó. Então a senhora vai criar outra pastinha para o vestido Frente Única. Ó. Vestido Frente Única. E assim os moldes da senhora vão ficar certinho. Um atrás do outro. Quando a senhora for abrir, vai ficar assim em ordem. Entendeu? Olha aqui, ó. Pasta do vestido. Então cada molde a senhora vai baixar na sua pastinha. Ok? Então aqui, ó. Vou baixar mais outra do vestido. Ó. Vamos ali mostrar. Ó. Tá aqui. Então a senhora vai manter o botão direito apertado. E vai trazer o molde para dentro da pastinha do molde que a senhora criou. Entendeu, Tia Bete? Espero ter ajudado. Beijos. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.